Jeito rápido e fácil para você desencardir o seu chinelo Vamos começar adicionando 5 colheres de sopa de detergente 1 colher de sopa de pasta de dente 1 colher de sobremesa de bicarbonato de sódio E vamos misturar tudo isso muito bem Agora é só a gente passar nossa misturinha no nosso chinelo E deixar de molho por aproximadamente 5 minutos Agora é só a gente esfregar o nosso chinelo muito bem Música Depois de esfregar todo o chinelo É só a gente lavar com água corrente E o chinelo fica branquinho E essa foi mais uma dica Aqui do Pobre na Cozinha Eu espero que tenham gostado Um forte abraço E até a próxima